Olá, bom dia. Auxílio Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto de lei que torna permanente o benefício de 400 reais. Governo federal investe 109 milhões de reais em plano de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Mais um dia de frio intenso. Cidades registram as menores temperaturas em 18 anos. Quinta-feira, 19 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Auxílio Brasil agora é permanente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa quarta-feira o projeto de lei que garante o benefício para além de dezembro deste ano e estabelece também o piso de 400 reais. O ministro da Cidadania destacou a garantia de inclusão para mais de 18 milhões de famílias. O maior programa de transferência de renda da história do país é um programa que, para além de uma proteção social, ele vem trazer o que chamamos de liberdade ao beneficiário. Então, a palavra que pode resumir bem aquilo que o presidente Bolsonaro nos pediu foi que a gente ajudasse aqueles que mais precisem, mas, acima de tudo, não mantivesse o povo brasileiro aprisionado a um programa em transferência de renda. E o alerta de rajadas de vento, frio intenso e geadas permanece para grande parte do país nos próximos dias, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Já o ciclone subtropical está se afastando do litoral. Vamos a São Paulo, que registrou recorde de frio. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo para a gente. Érica, bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanha. Olha só, o ciclone subtropical Iaquecã, aos poucos, está se afastando do litoral brasileiro. É o que informou o Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da Defesa Civil. Com isso, está descartada aquela possibilidade de um furacão atingir o país. Mas o alerta para fortes rajadas de vento continua principalmente nas regiões sul e sudeste. Também frio e tenso e geadas nos próximos dias. Ontem já fez muito frio aqui em São Paulo. A mínima média foi de 6,6, com temperatura muito abaixo, chegando aí próximo dos 0 graus. Noite e madrugada com 6,6 graus, como eu bem disse. E a tarde máxima de 12,3 graus. A menor temperatura máxima para o mês de maio desde o início da série histórica. E hoje já estamos com 7 graus e sensação térmica aqui na zona oeste de São Paulo. E em paralelo ao ciclone, essa massa de ar polar que atinge o país continua provocando baixas temperaturas em todas as regiões, excluindo a região nordeste. Nessa quinta, a previsão é de geada moderada na Serra da Mantiqueira, que fica entre São Paulo e Minas Gerais. Na sexta, o sul do Paraná deve registrar aí uma geada moderada. Com esse panorama, a Defesa Civil recomenda atenção especial com as crianças, os idosos, as pessoas acamadas, doentes, enfermas e, principalmente, com a população em situação de rua. Vale a dica de ingerir muita água, evitar locais fechados e se manter sempre agasalhado. Cuidado também aí com os animais. Quem tem animais de estimação deve mantê-los todos abrigados. E segundo o IMET, esse frio intenso deve perder força só no fim de semana. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Érica, pelas informações. E com o frio, as dores causadas pela fibromialgia pioram nessa época do ano. E é justamente neste mês de maio que o Ministério da Saúde alerta para a importância do diagnóstico precoce e lembra que o SUS oferece tratamento especializado. Dores pelo corpo, cansaço, distúrbios do sono, ansiedade e alterações de memória e atenção podem ser sintomas de fibromialgia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a cada 10 pacientes com a doença, de 7 a 9 são mulheres com idade entre 30 e 60 anos. De 1 a 5% dos pacientes em geral que vão ao consultório de clínica médica podem ter um quadro compatível com fibromialgia. E até 15 a 20% dos pacientes que são atendidos em unidades de reumatologia. Apesar de não existir uma causa conhecida, a medicina acredita que a fibromialgia seja provocada por fatores genéticos, neurológicos, psicológicos ou imunológicos. O diagnóstico é clínico, feito por exclusão pelo médico, porque a doença não é detectável por exames de laboratórios ou imagens. E o quanto antes a síndrome for descoberta, melhor. O SUS oferece um cuidado especializado. Além de reumatologistas e psicólogos, o tratamento inclui sessões de fisioterapia, acupuntura e massagens. A fibromialgia não tem cura, mas a dor generalizada pode ser reduzida com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios. É o caso de dona Edith, que há três anos descobriu que tem a doença. Quando eu descobri, a médica me avaliou, né? Aí falou, você está com fibromialgia. Eu já fiz real-x de mão, de pé, tudo de graça. O objetivo é sempre melhorar a parte geral de capacidade de qualidade de vida do paciente, para que ele possa se reintegrar e realizar suas atividades da melhor forma possível. E duas medidas provisórias vão repassar dinheiro para a assistência e recuperação de cidades atingidas pelas fortes chuvas no ano passado. Quem tem mais informações é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Pois é, uma dessas medidas provisórias abre crédito extraordinário de 700 milhões de reais para as regiões brasileiras atingidas pelas fortes chuvas do ano passado. Esses recursos serão destinados principalmente para os estados da Bahia e também para Minas Gerais. 200 milhões vão para a distribuição de alimentos e outros 500 milhões serão destinados ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Na Bahia, cerca de 470 mil pessoas estão em situação de vulnerabilidade devido às inundações. Em Minas Gerais, esse número ultrapassa os 40 mil atingidos. Já outra medida provisória, aprovada ontem, destina recursos para o Ministério da Infraestrutura. Neste caso, são 418 milhões de reais para a reconstrução de rodovias destruídas pelas chuvas em 14 estados. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. E hoje é o segundo dia do Congresso Mercado Global de Carbono, que é realizado no Rio de Janeiro. A repórter Cláudia Boiunga está no evento e tem mais informações para a gente. Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Quem virá o evento hoje é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele chega aqui no Jardim Botânico no fim da manhã, vai visitar um instituto de pesquisas do Jardim Botânico e tem em seguida um almoço com participantes. O Congresso começa hoje às 10 horas da manhã. Quem fala na primeira palestra é o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e também o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A programação de hoje tem painéis sobre diversos eventos com foco em sustentabilidade, como a descarbonização no setor de óleo e gás, agroindústria e meio ambiente e energia eólica. Eu acompanhei ontem, o primeiro dia do evento, que teve a participação de representantes do governo federal, da sociedade civil e de empresários. Vamos ver a reportagem. O Brasil como potência verde e energética foi um dos destaques da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes. O Brasil é uma potência verde, uma potência energética e uma potência alimentar. Essa ficha caiu no mundo. Mediante os nossos esforços, nós temos tentado construir isso há algum tempo e o trabalho é longo. O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, ressaltou a importância da redução de emissão de carbono e das iniciativas inovadoras que levam a esse objetivo. O papel principal dos bancos brasileiros, e não só do Banco do Brasil, é ajudar os seus clientes nesse período de transição. Nós podemos apoiá-los com financiamentos, para que eles possam renovar seus parques fabrês, buscar uma produção com menos poluição, com menos efeito gás estufa, mas também podemos assessorá-los nesse processo de transformação. Já o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, falou das ações da empresa focadas em sustentabilidade. Temos aí um compromisso de reduzir todas as nossas emissões totais em 25% até o ano de 2030. Um outro ponto importante, que é bom ressaltar, são as ações da Petrobras em relação aos biocombustíveis avançados, que tendem a reduzir a pegada de carbono também. Nos três dias de Congresso, o gabinete do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, foi transferido aqui para o Jardim Botânico. Assim, ele pretende manter a agenda de reuniões com diversos setores do mercado e avançar na criação de políticas pelo desenvolvimento sustentável. O governo federal vai investir 109 milhões de reais num plano de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. O programa foi lançado nesta quarta-feira, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou os resultados da Operação Parador 27, que conseguiu resgatar 183 crianças e adolescentes que eram exploradas sexualmente. Os resultados foram apresentados nesta quarta-feira e se mostraram mais robustos, com a parceria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além de maior integração dos conselhos tutelares. Houve um incremento, as parcerias foram ampliadas justamente para trazer maior conforto, para trazermos uma operação que respeitasse o vulnerável, que respeitasse aquela criança que naquele momento está sofrendo. O respeito e o acolhimento às vítimas também foi bastante pontuado durante o lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes e do Pacto Nacional da Escuta Protegida, nesta quarta-feira. A ideia é orientar agentes públicos responsáveis pela proteção das crianças e evitar que o depoimento seja dado pela vítima mais de uma vez. Chega criança e adolescente tendo que repetir depoimento 5, 7, 10 vezes para diferentes atores que nunca se conversam. A criança não tem culpa disso. São os serviços que têm que se organizar em torno da criança e não a criança violentada em torno dos serviços. Esse fluxo assinado por todos aqui é um avanço muito grande na questão da violência, na questão do combate à violência. É um avanço muito grande. Acho que a gente deve partir agora para uma cartilha, para um guia de como as instituições devem agir. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, lamentou a recorrência desse tipo de crime e fez um apelo. Aos pais ou responsáveis por vítimas de violência, busquem apoio para toda a família. A cura não vem com silêncio, mas com terapia, com ajuda e orientação profissional. Eu peço também a você que percebeu qualquer mudança no comportamento de uma criança ou de um adolescente. Ainda quem não tem a certeza de que houve violência, não hesite. Denuncie. E o Sistema Único de Saúde ampliou o tratamento de câncer. Dois novos procedimentos foram incorporados ao SUS contra tumores na cavidade abdominal. Peritonectomia em oncologia e quimio-perfusão intraperitoneal hipertérmica. Dois nomes complicados, mas que podem ser a esperança de quem tem mesotelioma peritoneal maligno, um câncer raro que atinge a região abdominal, e pseudomixoma peritoneal, tumor também raro, geralmente benigno, que se manifesta na cavidade peritoneal. E agora os dois procedimentos vão ser oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento pode ser ofertado de forma imediata por 11 hospitais. A expectativa é que 200 procedimentos sejam feitos por ano pelo SUS. Mais de R$ 6,7 milhões devem ser investidos anualmente na realização das novas técnicas. Para o ministro da Saúde, a inclusão dos novos procedimentos é importante, mas é preciso prevenir a doença. A inclusão dessa nova técnica é uma conquista dos pacientes oncológicos. Vamos começar a enfrentar o câncer nas unidades básicas de saúde. E nós precisamos ter uma política de detecção precoce do câncer. E a gente fica por aqui. Bom dia, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.